Aqui sentado com o paeiro na mão Observando o frevo desandar Fuma-se no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegam Era uma social de leve Um furucinho na calada Tá virando bola de neve Tem donut toda quebrada As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curti no doze a chola da banda Liguei o clabin Pra descer com as navega top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa dona dança em cima Ela gostou do flow e da rima Vai ter batalha no colchão Deixe lá, desqueta o clima Sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chola render Pergunta pra essas dona o que elas vão viver Pra frita vai ser doce ou gostosura Poucas com gosto de essência da pura Cola comigo que eu diz onde é fácil Hoje é tudo nosso, deixa de rir Esse som alto, esses carros baixos Tirar o sono dessas dona que só quer viver As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátio louca e só fumaça nessa chola As pátio louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovão no baile lá fora As pátio louca e só fumaça nessa chola As pátio louca e só fumaça nessa chola